E aí rapaziada eu tô gravando esse vídeo aqui porque eu não jogo, mas aqui se liga os meus créditos, os itens que estavam parados, eu lembro de quando eu doei meus itens né, mas no mesmo ponto né, eu tinha parado de jogar Hot, eu voltei e fiquei nesse negócio de LCVR e eu tô com 2740 créditos e o que que eu queria fazer? Eu queria vender esses meus créditos porque tipo, simplesmente tá parado, tá ligado? Eu não faço nada com os créditos, eu não quero deixar os créditos parados, mas conta com 2740 e o que que eu queria fazer? Olha, se 3.000 créditos é 100 e 1.100 é 41, tipo, eu queria simplesmente me livrar desses créditos com 2 gift de 30, tá ligado? Ou seja, o que que a gente pode fazer aí? Olha, a pessoa me passa um gift, eu passo, eu passo 1.300 créditos, um de 30 por 1.300 créditos e aí a pessoa vai, me passa o outro e eu passo o resto dos créditos pra, tipo, acontecer isso assim, pra ficar certinho. Eu não passo o primeiro porque eu tenho medo da pessoa fazer um bagulho e tal, sair sumindo com os meus créditos, então eu não passo o primeiro, mas eu tô vendendo os créditos por 2 gift de 30 e é isso, quem quiser os créditos aí, escreve nos comentários aí, a minha PSN é essa daí que tá aparecendo aí, aí tu fala o bagulho do gift em cal na pare, só eu e você na pare, aí você fala, véi. Aí quando eu resgatar o gift, você, eu vou, abro o Rocket e te passo metade dos créditos, no caso, 2 gifts de 30, no caso. Falou, rapaziada.